Uma aluna da Universidade da Beira Interior foi distinguida pela NASA. O prémio foi atribuído por um projeto para o isolamento técnico de edifícios com recurso a produtos portugueses. O projeto que tanto agradou à Agência Aeroespacial Norte-Americana tem por base o aproveitamento de resíduos que darão origem a módulos que por sua vez serão preenchidos por plantas autóctones para criar coberturas vegetais. A nossa intenção é ser inovadores nesse sentido, conseguir com o mesmo sistema desenvolver coberturas e fachadas em simultâneo e poder utilizar resíduos de minas, das minas da Panascaira que continuam na atividade e que produzem toneladas de resíduos diariamente e é precisamente com as lamas que vamos utilizar que pretendemos desenvolver o jogo de número para integrá-lo neste sistema. Sistema que permite fazer o isolamento térmico de edifícios com coberturas e fachadas a jardinadas mais ambigas do ambiente como uma excelente alternativa ao botão. Segundo a investigadora, a NASA pode agora vir a aplicar esta inovação nos seus próprios edifícios. Porque têm equipamentos muito grandes, com coberturas muito extensas, que querem minimizar os custos energéticos desses edifícios. Por isso mesmo, estão a tentar procurar soluções alternativas e que funcionem nos edifícios deles. O projeto está ainda em fase de desenvolvimento e em janeiro serão iniciados testes no terreno. Após a realização dos protótipos e de encontrarmos os materiais que achamos que funcionam neste sistema, iremos montar uma câmara externa de teste aqui nas nossas instalações para avaliação térmica e da comprometida energética desta solução e posteriormente, com os resultados obtidos, iremos procurar uma solução de melhoramento do sistema. Para além dos resíduos das minas da Panasqueiro, os módulos terão também aglomerado de cortiça totalmente produzida em Portugal através de uma parceria com uma empresa do sector. 2013 será o ano de consolidação do projeto.